Se está bem, se afasta de mim Se está só, estou bem aqui É uma guerra de toma lá e da cá Me dê um pouco do que tem aí Escute baby, não seja má Não me deixe com vontade Dizem pelas ruas que você não me quer Bem diz na minha cara Você me diz, pode perguntar Isso jamais eu disse assim Eu nunca tive uma má intenção Amor eu nunca quis te provocar Comigo assim, nunca se sabe Um dia eu quero outro desistir Amor masoquista Com um toque egoísta Pura, pura chantagem Pura, pura chantagem Sempre a tua maneira Eu te quero mesmo que não queira Pura, pura chantagem Pura, pura chantagem Você é livre como o o o a Não é de mim e de ninguém Como você me tenta conhecer seu jeito Me mata entendido com seu movimento Saber manipular-me com sua cintura Não sei por que me montem na lista de espera E dizem por aí que você anda desfazendo Saindo toda noite me deixando aqui sofrendo Que na nossa relação é você que está mandando Mas não dá bola pois eu estou amando Escute o que eu te digo, te veneno pelo ouvido Não quero endireitar o que já nasceu cedo E como um louco, sigo atrás de ti Morrendo por ti O que tem pra mim, baby? Que? Você me diz, pode perguntar Isso jamais eu disse assim Eu nunca tive uma má intenção Amor eu nunca quis te provocar Comigo é assim, nunca se saber Um dia eu quero outro desistir Amor masoquista Com um toque egoísta Pura, pura chantagem, pura, pura chantagem Sempre a tua maneira Eu te quero mesmo que não queira Pura, pura chantagem, pura, pura chantagem Você é livre como o o o a Não é de mim e de ninguém Tidididini, ninguém, tididini Ninguém, tididini Ninguém, 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 ninguém Pura, pura chantagem, pura, pura chantagem Sempre a tua maneira Eu te quero mesmo que não queira Pura, pura chantagem, pura, pura chantagem Você é livre como o o o a Não é de mim e de ninguém Tididini, ninguém, tididini Ninguém, tididini Ninguém, 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 ninguém Pura, pura chantagem, pura, pura chantagem Você é livre como o o o a Não é de mim e de ninguém Tididini, ninguém, tididini Ninguém, tididini Ninguém, tididini Ninguém, 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 ninguém Olá, meu nome é Thiago Leonardo e você acabou de assistir uma das minhas versões. Caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Até mais, beijo!